Antes de entregar o microfone Eu quero falar o nome de um amigo É o amigo do noivo É aquele que vem entregar o abraço do noivo A gente só está aqui Porque enquanto o mundo está sendo preparado Para receber o anticristo O amigo do noivo está preparando a igreja Para E toda vez que eu estou cansado Ferida, machucado Ele vem, pastor Denis, e fala assim O noivo mandou eu te entregar esse presente E dizer que a promessa ainda está de pé, tá bom? O nome dele é Linho, o nome dele é Linho Espírito Santo Meu Consolido Sabe quem eu sou E mesmo assim O nome dele é Linho E mesmo assim Morás em mim Tu és santo Tu és santo Tu és santo Onde ele é Linho Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem Não se afaste, não se afaste, não se afaste Lembra e não se afaste de mim Não se afaste de mim Não se exige de mim É filho do santo, 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 santo Não se afaste de mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pra terminar, declare Tu és Deus Tu és Deus Oh, 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 oh Me voltar pra lá Se mais desesperado Eu não consigo te desespero Me desespero Tu és Deus Tu és Deus Tu és Deus Tu és Deus Receba a vida, a vida Procuro para Se mais desespero Espírito Santo Tu Tu és Deus Tu és Deus Tu és Deus Tu és Deus Naumadeb Jesus Cristo é o centro E todos são bem vindos Participe Tu és Deus Tu es Deus Obrigado.